Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Karen Huck, ela que é discípula da Fraternidade Branca e também do nosso querido Paramahansa Yogananda, do Sagrado Feminino e atua na área da comunicação. E hoje ela vai estar falando sobre uma energia muito importante para todos nós, a irradiação da comunicação significativa, para que a gente possa aí reencontrar significado na nossa vida. Vamos ver o que a Karen tem para compartilhar conosco. Graças a Deus hoje está mais quente. Nessa hora do pôr do sol, eu tenho que colocar vários casacos para aguentar o frio, não é? Vamos aguardar então e dar boas-vindas à querida Karen. Hello, querida. Oi, tudo bom? Tudo e você, tudo bem? Tudo jóia. Muitas plantas atrás de você, o que é isso aí? Então, aconteceu o seguinte, vou pintar meu prédio. Olha. E as minhas amiguinhas, alinhado com o propósito, assim, parte do que eu vou falar, tiveram que entrar dentro de casa hoje. E eu estou com o meu alecrim cheirosíssimo, o dia inteiro trabalhando com ele aqui. A alegria da minha vida ver elas dentro aqui. E ele está bem bonito. Eu tenho um alecrim aqui também, atrás do computador principal. Muito legal. Só para você ver, é um prédio de planta. São três andares de vaso, porque a pessoa tem uma sacada pequenininha no apartamento, mas não vive sem planta. Mas que delícia, né? É muito bom estar nessa floresta, na vida urbana, né? Gente, olha essas rosas. Olha isso. A minha parreira. Tem uma parreira. Eu tenho um apartamento em parreira, gente. Quem disse que não dá? Olha, que legal. Nada como curtir, né? Muito bom, isso é muito bem. E aí, tudo bem com a família? Todo mundo legal? Tudo jóia? E você travou. Por que será que travou? É a sua internet. Será que é porque você mexeu para mostrar as plantas? Pois é, família Pax, vamos aí aguardar a querida Karen retornar para que a gente possa ouvir sobre comunicação significativa. Se você estiver me ouvindo, talvez seja melhor você sair e retornar, porque travou você. A gente só consegue ver você e a rodinha lá da internet, né? Yes. Melhor assim, não é? Mas é muito bom planta, né? Família Pax. Eu também tenho muitas aqui, onde eu fico direto, porque não dá para viver sem planta, né? Elas são tudo de bom. Essa troca de energia realmente nos traz toda a força, poder e propósito do nosso novo caminho. Adoro. É muito legal. E depois, quando elas ficam meio caidinhas, eu já presto atenção na energia da casa, né? Porque elas são realmente um grande termômetro. E é muito importante você ter plantas vivas dentro de casa, né? Vamos dar boas-vindas à querida Karen, para que ela possa falar sobre comunicação significativa. É um nome sugestivo. Vamos entender aí o porquê desse tema. É bem-vinda. Agora sim. E a comunicação. É a comunicação. Mas eu acho que é porque você virou o celular, essa coisa toda. Será que não? É. Pode ser. Eu estava na internet de celular, joguei para a internet da casa também. Às vezes o cara trabalha com tecnologia, eu sei como é que é, gente. Eu sei como é que é. Eu não sou expert nesse assunto. Eu não. Eu sou total macarrônica. Mas estou tentando me virar. Como é que eu posso? Hoje eu acho que eu vou dividir a live até com você, Carmen. Porque eu vou falar um pouquinho de letras, né? E a pessoa aqui, que trabalhou com isso, vai... Eu vou falar muito sobre palavras. Muito bom, vamos embora. E eu, por ser uma pessoa de TI, tecnologia da informação... E a tecnologia da informação está travando de novo, ô God. O que acontece? Não, tá complicado. Voltei? Voltou, voltou. Pode falar. Vai dar tudo certo. Olha, hoje está divertido o negócio aqui. Mas é basicamente... Eu trabalho com tecnologia da informação. E eu gosto muito de falar assim, a tecnologia é feita de pessoas para pessoas. E às vezes a gente esquece na lógica de que existe um servir, né? E ela é comunicação. Ela é comunicação. Então, tudo é tecnologia, desde a pedra lascada até a palavra. Que é basicamente o que a gente vai trabalhar hoje. Né? Eu uso muito de tecnologia porque eu tenho que traduzir vontades humanas para códigos. E a palavra, se você for pensar, as palavras elas não sabem o que dizer. Não sabem. As palavras são... Primeiro eram sons. E tecnologicamente elas foram lá e viraram desenhos. E depois elas viraram esses caracteres que a gente usa. E o meu mindmark tá no internet. A palavra é tecnologia. Só que quando a gente ordena as coisas na tecnologia, faça um código de computador. Eu estou traduzindo um pensamento naquele código. Então, o significado dele, ele vem da alma que criou aquilo. E que colocou os valores dentro daquele potinho. Então, as palavras deliram. Elas de verdade não sabem o que dizem. Palavras são vazias. Quem traz significado para elas somos nós. E mais importante. A mesma palavra que a gente usa, pode significar coisas para outras pessoas. Então, quando você tem uma palavra com uma roupagem. Aqui na cadeca do pequeno príncipe. Também vou falar dele de novo. Eu tenho a palavra amor. Quando eu sou criança, na palavra amor. Eu tenho todo aquele acolhimento dos meus pais. E eu vou jogando valores de amor dentro do meu potinho. De amor. Depois eu cresço, eu descubro o mundo, os meus amigos. E essa palavra amor vai ganhando mais, potinho. Sim. A comunicação significativa, ela tem o foco no valor que a gente imputa dentro das palavras. O mundo tem criado muitos rótulos. E tem ressignificado os próprios rótulos que ele cria. Então, quando a gente trabalha com comunicação significativa, a gente entende que a palavra é uma roupa. É uma roupa que a gente veste e usa porque se sente bem. Usando ela dessa forma. Mas nem todo mundo, talvez, concorde ou tenha dado o mesmo significado para essa roupa que você. Então, nós criamos esse imbólico chamado palavras. Imputamos o significado dentro delas. E nós escolhemos essa roupa das palavras para nos expressar para o mundo. E muitas vezes, cercados do nosso idioma, quem aprende outros idiomas, aprende a colocar os mesmos significados em caixinhas diferentes. Quem puder ter a oportunidade de aprender mais de um idioma, dois ou três, você vê que a forma de organizar os pensamentos muda. Aí, vamos para a Carmen aí no inglês, a ordem, né? Eu vou falar lápis azul, por favor. Fala um lápis azul em inglês. Blue pencil. Blue pencil. O azul vem na frente, né? O substantivo. Quando a gente aprende um novo idioma, uma nova palavra, a gente exercita o nosso cérebro construir frases em outros idiomas a trabalhar mais os significados. Às vezes, facilita o nosso processo de entendimento da mudança de pensamento do outro, às vezes. Até de uma pessoa estrangeira que está fazendo uma palestra e você não está entendendo o contexto. Porque a forma de pensar daquela região está imputida naquele idioma. Então, é um pensamento comum. É uma egrégora manifestada em forma tecnológica de palavras. É como programar. Então, quem acha que não é programador, se você aprendeu a falar, sinto muito. Você aprendeu a trazer significados de forma mecânica e de forma compreensível a todos dentro de caixinhas lógicas de um senso, um acordo comum. Todos somos programadores da nossa realidade. E o nosso veículo de transmitir a nossa comunicação é a palavra. E quando eu falei desse tema comunicação significativa, e eu falei que a palavra é uma roupa que a gente veste, a gente lava a roupa, né? Sim. Alguém já pensou em lavar a palavra? Não. Eu pensei em pensar mais vezes antes de falar qualquer coisa, né? Porque eu sou muito impulsiva. Eu já reajo na hora e já solto o verbo quando precisa. Vocês estão acostumados a me ver rezando, conversando, etc. Mas na vida real, quando precisa, eu coloco as palavras ipses literes quando elas têm que ser colocadas. Exatamente. Mas aí, tá bom. Como é que eu vou lavar uma palavra? Que história é essa? Então, ao longo do tempo, e foi essa semana, inclusive, o Romário falou, olha, tal pessoa famosa criticou essa frase, eu concordei. Eu olhei e falei, tá bom. E me incomodou, porque eu também concordei na crítica, mas eu não entendi porquê. E voltamos ao Pequeno Príncipe e voltamos à minha planta. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que fala, você é eternamente responsável pelo que cativa. Pelo que cativa. E houve uma crítica de uma personalidade que eu amo muito, admiro demais, e falou, eu não sou eternamente responsável pelo que... É um absurdo essa frase, pelo que eu cativo. E eu comecei a me questionar sobre a palavra cativar. Eu falei, eu preciso fazer, agora, teacher Carmen, o estudo etimológico dessa palavra. O que é cativar? Depois que eu estudei, tava óbvio. Mas antes de estudar, cativar vem de cativeiro. Manter preso, escravizar. Cativar, ao longo do tempo, essa palavra ganhou cores da vida e foi transmutada em seu significado no idioma português. Cativar, pra quem não fez o estudo etimológico da palavra, e vive num contexto real, pode ter ouvido, como eu ouvi desde a infância, como uma coisa muito positiva. Você me cativou. Isso está me cativando. E eu imputei esses significados, mas ela tem uma história. Quando a gente lava uma palavra, o processo de lavar a palavra é você criar intimidade com essa palavra. Quando vem um porquêzinho, opa, eu acho que eu preciso entender melhor isso. Dá-lhe Google. Etimologia, tatatã. E você entende a origem da palavra e como ela se transformou no tempo. E eu entendi que quando foi escrito e traduzido o livro do Pequeno Príncipe, essa palavra, o intuito da tradução dela, eu fui no idioma original e na tradução mais literal da palavra usada pelo Sainz-Zupery, essa palavra é domesticar. Então você se torna eternamente irresponsável pelo que você domestica, pelo que você traz para o seio da sua família, para a sua casa, as minhas plantas. Então eu sou responsável por elas. Eu sei que se eu deixá-la lá fora com a tinta, elas vão ser prejudicadas. Eu sou eternamente irresponsável enquanto elas forem cativadas por mim. Então eu mantenho ela fora do seu ambiente natural. Então lavar as palavras é conhecer o histórico significado dela. Tem mais uma que eu adoro. Essa é divertidíssima, gente. Vocês estão acostumados a ver as coisas molhando, né? Molhou aqui, molhou ali. Olha que bacana. O que a palavra molhar tem de raiz de água? Água, líquido, não tem nada. Nada. A palavra molhar, se ela tivesse o poder de realizar o que ela faz, o mundo estava derretido. A palavra molhar, ela vem da época que eles faziam tijolos. E eles tinham que molhar a terra jogando água. Tornar a terra mole. Molhar. Vem de mole. Olha isso. Imagina se isso abesse, o mundo derretesse todo, né? Enfim. As palavras, elas vão sendo ressignificadas ao longo do tempo e faz parte do processo tecnológico. E também é importante pra gente entender quando tá lendo um livro, vendo uma frase, entender o contexto de mundo onde ele foi escrito. Entender o contexto daquela época. A Sainé Zupery tem muitos livros que eram da década de 50, de um tempo, onde o mundo era outro. E se você se permite embarcar na energia daquele mundo, a famosa crítica, ela vira compaixão. Se você aprende a lavar as palavras, o seu exercício de compaixão e de entendimento da realidade de quem tá te comunicando, quem tá passando a comunicação pra você, fica muito mais empático. Então, principalmente leituras antigos, livros mais antigos, sempre buscar essa questão etimológica pra gente começar até essa intimidade com a palavra. Mas tem uma segunda lavagem aí, que é uma lavagem com a maciante, que a gente faz, é um abraço que a gente dá nas palavras. Então, ao longo do dia, algumas coisas podem incomodar a gente, algumas discussões, e algumas palavras ficam martelando na cabeça. Ao deitar, você se pergunta qual o significado que eu estou dando pra esta palavra? Quais são os valores que eu realmente coloquei nela e o que ela significa pro resto do mundo? Então, criar intimidade com a palavra pra poder lavar ela de uma forma que você entenda qual o significado dela pro mundo e todos os significados que você colocou nela. A partir do momento que você entende os significados que você colocou na palavra, você adquire, naturalmente, através dessa observação, uma capacidade de escolher melhor as palavras ao falar. Algumas palavras são bem complicadas, igualzinho roupa, tá? Elas mancham. Qualquer frase onde elas estão. Ela obscurece o entendimento. Então, assim, culpa, azar, ódio, raiva. essas palavras, sempre que elas surgem numa frase, elas têm que ser muito geridas e é na comunicação do seu com o outro. Porque elas, por sujar, manchar a conversa, elas podem deturpar o contexto da conversa, da comunicação que você está tendo com o outro, pros tons dessas palavras. Elas são muito fortes. Então, quando usar essa palavra, muito cuidado. Quando receber essas palavras, muito cuidado. Porque se você entra no contexto de uma questão de culpa, você tem duas escolhas. Só que ela é tão forte, mas tão forte, ela mancha tanto a comunicação, que, provavelmente, a discussão vai encaminhar por procurar o culpado. e não pra resolver a dor da culpa. Culpa do quê? Quando existem essas palavras que mancham, e isso vem da CNV, essas palavras são dor. Toda essa dor que a gente sente ao interpretar alguma coisa, a CNV explica muito bem esse pecadinho pra gente na comunicação não violenta, tá? Ela é usada pra intermediação de guerras, sequestros, pra falar com as pessoas, uma comunicação clara. A CNV trabalha com isso. Mas a pílula, o grande sucesso dela é toda dor é uma necessidade não entendida. Então, quando você pegar essas palavras que mancham as conversas, se você souber lavá-las corretamente, entender que essa dor, essa dor é uma necessidade que o outro tem que não for atendida, você consegue instantaneamente ligar o discernimento, o questionamento. Que dor é essa? Por que essa dor? E a conversa, ela pode se direcionar pra uma solução em vez de um looping da própria dor. Tá? Então, essa comunicação e você se ligar de quais são as palavras que disparam esses gatilhos, que deturpam uma conversa pra ela se manter no eixo da dor e não permitem que ela evolua pra algo muito grande e muito evolutivo pra ambas as partes que se comunicam, você tem que entender dentro de você lavar essas palavras em você e lavar essa palavra no outro. Porque quando ela vem do outro, tem uma dor no outro. E ele precisa ver e ser enxergado e você... Se você tá... Ninguém tá por acaso numa conversa. Ninguém recebe um assunto por acaso. Você tem alguma coisa pra participar nisso tudo, tá? Dentro dessa comunicação significativa e como a gente falou do outro, é tão importante, mas tão importante a gente entender o que é a comunicação. O que a gente... O que eu tô fazendo com você agora que eu tô tentando ler o que tá aqui embaixo. Tô tentando me comunicar, falar com vocês. Mas a comunicação, ela só acontece entre duas partes. Tá? Isso acontece quando essas duas partes têm um acordo de comunicação entre si. Elas querem se entender. Se uma das partes ou as duas partes não tem esse acordo, eu quero te entender, eu quero ser entendido e vice-versa, mesmo falando as mesmas palavras, defendendo as mesmas ideias, querendo o mesmo objetivo, elas não concordam entre si. então é muito normal. Às vezes tem pessoas específicas, às vezes por histórico de vida ou por coisas que você já ouviu falar e criou um preconceito sobre uma pessoa. Não é incomum, acontece comigo também. Me falaram a pessoa assim, cuidado, eu já chego com o pé atrás. Né? Alguém me falou, sei lá, se falou ou não, eu já... E esse preconceito, esse não olhar atento à comunicação do outro e não lavar as palavras, não ter as palavras devidamente lavadas dentro de você e essa atenção do que ela pode significar para o outro o que ela não significa para você, gera os ruídos de comunicação, onde duas pessoas falando a mesma língua, as mesmas palavras e defendendo a mesma ideia, às vezes não se comunicam. Então, é uma questão para a gente reavaliar nossos relacionamentos. Às vezes você tem uma dificuldade de comunicação com uma pessoa e geralmente isso acontece com pessoas, né? Que você já conhece há algum tempo, talvez porque você não lavou os seus sentimentos e as suas palavras referente a determinados assuntos ou porque você já espera alguma coisa. Então, quando você for se comunicar com alguém, ter um acordo consigo mesmo antes de ir com o outro de que você realmente quer se comunicar e não só ser ouvido. A comunicação ela só tem significado quando ela é bilateral. Senão, ela é só informação, ela pode passar reto. Retinho. E esse não passar reto, retinho, é você entender o significado daquilo para o outro para poder achar as palavras certas, devidamente lavadas, devidamente vestidas para a ocasião. Porque eu em casa, eu não uso sapato, estou sempre descabelada, para a live, o pessoal fez até a trança aqui, né? para poder se apresentar um pouquinho melhor. Então, dependendo da situação que a gente está, a gente usa roupagens e usa linguagens diferentes. E com a nossa palavra, a nossa comunicação não é diferente. Se a gente tiver com a roupa mais lavadinha, melhora a chance da gente se apresentar melhor. Então, essa intimidade com a palavra, ela é muito importante na comunicação significativa. e aí nós temos a roupa do rei de Roma. Quem conhece o conto da roupa do rei de Roma? Então, se você está usando palavras que você não quer usar, se você está falando coisas que você não quer falar, e cada vez mais, dia após dia, isso vai acontecer. As pessoas estão abrindo sua escuta para a comunicação, que ela é muito além da palavra. Cada vez mais é possível você perceber as mentiras. A roupa do rei de Roma é quando você veste as palavras que você não quer comunicar. O seu olhar, a sua postura, a gente está cheio de curso de internet para você pegar mentira na tremidinha do olho. É muito legal. Tem uns vídeos ótimos. E as pessoas estão aprendendo que existem formas orgânicas do corpo se comunicar. E a gente colocou tanto foco na palavra, tanto foco na palavra que a gente esquece inclusive de olhar para a pessoa que a gente está se comunicando. Só que cada vez mais a gente está prestando atenção nisso. Existem cursos extremamente maravilhosos. São reações automáticas. Se você ver qualquer videozinha na internet, eles ensinam a você descobrir para onde você puxa o olho quando você está lembrando de alguma coisa antiga e começa a ver esses padrões nas pessoas. Isso está aberto. Então, a roupa do rei de Roma é muito cuidado ao falar palavras que não têm o sentido do que você quer falar ou os valores que você quer transmitir. Você está querendo mostrar valores que você não tem. Porque, de verdade, o mundo está cada vez mais aberto. e pessoas... Eu trabalho muito com câmera ligada e eu também sou muito espontânea como você, né, Camila? Solto mesmo. Que jeito! Eu vou segurar para quê? Ainda mais com as câmeras ligadas na videoconferência hoje, gente. Você fala está tudo bem. A pessoa vai perceber. Então, a verdade, né? A gente trabalhar com verdades e ter o significado que a gente quer na escolha, no uso da palavra. Ele é cada vez mais importante para a gente hoje. As pessoas estão cada vez mais intuitivas. Você percebe Puxa, esse assunto me fez bem. A pessoa falou bem, mas eu estou sentindo alguma coisa. O seu olho já captou algum movimento ou o tom da voz. A comunicação, ela vai muito além de palavras. Então, e aí dentro disso, da comunicação significativa e da parte da criatividade que eu sempre trabalho também. nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para se aprender algo novo. Antes da pandemia, antes de acontecer toda essa energia invisível aí, eu lembro que eu falei, Carme, eu preciso aprender inglês urgente. O meu trabalho vai me forçar a falar. Hoje eu estou tranquila. Estou vendo seriado em inglês. Estou divertidíssima. Acabou o inglês? Vou acabar o idioma? Estou estudando um pouquinho de francês, um pouquinho de italiano. Mas aí eu senti uma necessidade, por exemplo, de me expressar de outra forma, de me comunicar de outra forma. e eu fui para a música. Sempre quis cantar. E é impressionante que realmente a música, ela fala para o mundo coisas além da palavra. nos tons, nas nuances, ela, tudo energia. Nós somos energia que de alguma forma se autoprogramou a pessoa da tecnologia, se autoprogramou e se autoorganizou como um belo texto no nosso corpo humano. Tá? E a música é essa energia pura, essa vibração pura. Então, estudando música, a gente percebe onde ela começa a vibrar e acontecer melhor no seu corpo. e você começa a descobrir que de repente a voz engasgada que sai lá na música que você faz e a voz não sai é porque ela está na cabeça, ela está presa na garganta e que a voz quando ela vem aqui do coração, quando você concentra essa energia aqui, ela vem, ela se expande e ela toma o ambiente. Essa é uma das outras formas de comunicação. Então, a gente tem o desenho que foi como a escrita começou, a gente tem a palavra que veio antes da escrita, a gente tem aquelas palavras curtinhas, né? Hum, sei. Tá. Essas são as mais, a forma mais pura de comunicação. Na hora que você fala, não importa o significado que a outra pessoa dá praquilo. A forma que você falar desses fonemas, elas vão transmitir a emoção, aquilo que você quer. Então, você treinar pra comunicação significativa, ouvir as canções que você escuta, pra lavar as suas palavras, lavar o seu subconsciente. Nenhuma música vem na cabeça por acaso. Prestar muita atenção nas músicas que estão na sua cabeça, porque toda comunicação começa dentro. E se uma música tá dentro de você, ouvi-la só no som pra entender as energias pra onde elas te levam, se você se sente mais feliz, mais triste, se ela tá te levando pra uma melancolia, um sentimento do passado, talvez ela pegue alguma dor. Ou se ela te traz um ânimo, uma alegria, ou se ela te mostra pra onde você quer e não tá indo. Essas músicas que a gente acorda com elas, principalmente de manhã na cabeça, elas são importantíssimas pra autocomunicação. No meu caso, eu não sei pra vocês, no meu caso, é muito comum eu acordar com uma música específica de manhã na cabeça. Ela se canta sozinha. Mas assim... Exatamente. Deixa eu pensar mais aqui. Peraí, tem alguns comentários. Posso falar aqui? Não. A Lise Leferro escreveu o trabalho com comunicação de notícias difíceis e comunicação não é verbal e é super importante de se perceber nesta hora. Aí ela escreveu bem isso assim, o que você estava explicando aí. Aí antes... Peraí, deixa eu... Aqui vai tudo muito rápido, né? A Fernanda escreveu que dá muito trabalho falar correto, falar direito. Mas tudo na vida dá trabalho, né, Fernanda? Aí, deixa eu ver, agora não tá indo mais comentário. Você continua falando e agora... Eu gostei da Fernanda. A questão do falar correto e falar direito. Eu acho que esse falar correto e falar direito, ele tem a questão da roupa do rei de Roma. Às vezes, você escolhe demais as palavras para serem palavras polidas para uma apresentação que não representam o que você realmente sente. Então, esse falar correto, ele é muito de acordo com o ambiente. Quando você não tá confortável no ambiente para falar e escolhendo muitas palavras, sinta-se nu porque você está. É. Então, esse processo de lavar as palavras internamente, você deixa de se preocupar com a palavra que você vai usar. E, nesse processo de comunicação que a gente falou das duas partes se comunicando, tem duas chavezinhas bem importantes também nessa parte de onde eu estou falando, de onde eu estou me comunicando, que é o interesse genuíno e a compaixão. Então, o interesse genuíno é quando, da sua parte, você não trabalha isso no outro, você trabalha isso sempre em você. Você se atentar, se você está falando sobre o que você realmente quer, se são assuntos que realmente trazem, você dá o seu melhor para o mundo, recebe o melhor do mundo, trabalhando aquele assunto. E se você realmente não quer falar sobre aquilo, você ser sincero, o mais sincero possível, do jeito que você pode, mas sincero, e falar, olha, sobre este assunto, eu vou falar, eu, Karen, tá? Eu, Karen, quando alguém está falando quer falar sobre política comigo, eu falo o seguinte, eu, atualmente, não discuto sobre esse assunto. No atual contexto, eu vejo que algo precisa ser mudado, mas eu ainda não consegui chegar dentro de mim numa proposta ou numa solução que satisfaça. Discutir o problema atual, no meu caso, para me encarem, não é meu foco. Não é meu foco, eu trabalho isso internamente, e quando eu tiver uma boa ideia, que eu realmente acho que pode mudar o mundo ou pode ajudar na visão que as pessoas já têm, eu não vou mudar a visão de ninguém. Se eu tiver uma ideia que um dia possa mudar a visão de alguém, eu vou falar sobre isso. Mas nesse momento, eu prefiro mudar de assunto. E a gente vai para sempre, é o mais honesto que eu posso ser. E tá tudo bem. Sabe? O tá tudo bem não querer falar sobre um assunto. Tá tudo bem você conversar sobre os assuntos com outras pessoas. Quem tá perto de você sempre vai ter algo em comum de você. Ninguém tá perto. À toa. E tá tudo bem você ter essa postura e você não querer se comunicar, às vezes, sobre determinados assuntos em público, querer escolher falar com algumas pessoas. O vocabulário certo, se você tiver um interesse genuíno no outro, entender como ele está recebendo a informação. Talvez você perceba que você fala uma palavra que tá gerando um desconforto na pessoa. E aí você pode até tentar explorar o porquê que aquele cenário incomoda a pessoa sem interferir no livre-arbítrio, sem interferir na vontade do outro. Não, se ele tiver interesse genuíno em te falar também e se ele quiser passar pra você, ele pode passar isso. Podem surgir as palavras que mancham. Então, pra essas palavras que mancham, a gente usa a bola da compaixão que sai aqui do coração. Você abraça essas palavras que mancham com esse amaciante do coração quando elas entrarem nessa sua comunicação e você entende que ali tem uma dor. E o interesse genuíno faz todo o resto. Ele faz todo o resto na comunicação. Falar em público é extremamente difícil. Eu gosto de ter o retorno de conversar com as pessoas. Pra mim, é uma posição incômoda e eu gosto muito de falar sobre isso. Ao mesmo tempo que é muito bom poder falar com muitas pessoas eu gostaria de ouvir as outras partes, poder ler todos os comentários. E eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Ó, deixa eu te falar. A Liz escreveu que ela prepara profissionais pra dar notícias difíceis. E esses profissionais são muito despreparados. Né? Então, é isso aí. Todo mundo. Mas, assim, esses que nós chamamos nos gaps de comunicação, essas falhas de comunicação, eu trabalho com pessoas de diversas áreas, né? De diversos locais, de diversos países. E é realmente uma questão, assim, as pessoas estão muito apegadas às palavras, como o mundo lhe entregou as palavras e adicionando informações nelas. E, às vezes, culturalmente, no ambiente, na região que as pessoas estão, elas têm uma postura. Às vezes, tem a questão do conflito de idioma que a gente já conversou, acho que entrou a live, né, Carmen? A palavra erro em português. Mas, me dá um trabalho esse negócio de erro. Em inglês, eles usam issue, usam wrong, usam... Mas, error. Quando você fala, parece que você está matando um. E, às vezes, sai, porque no português é muito comum para a gente. Em outros idiomas, essa raiz da palavra erro, error, error, e etc e tal, todas, essa palavra erro em outros idiomas, que vem nessa mesma raiz, ela é muito agressiva. Você está condenando a pessoa. Você está falando, você é culpado. Você cometeu um erro bem... Já pensou? Eu passo cada sério, quando sai essa palavra, eu sorry, sorry, it's a gap. Sei lá, eu dou um jeito. É verdade. Então, assim, você perceber como a pessoa está recebendo isso, e eu só fui perceber que era um problema quando eu comecei a participar da escuta. Antigamente, eu falava, eu não entendia porque as pessoas ficavam bravas. Então, esse lavar a palavra, perceber a reação do outro, é o fundamental na sua conversação. Você percebe que você fala algo, você está usando palavras, e usando a mesma palavra que a pessoa, e a pessoa não está concordando, ou você vê duas pessoas discordando, que é muito comum, falando a mesma coisa, e você fala, meu Deus do céu. Faz a sua parte, talvez, de intermediário, quando você vê o cenário, conversando com uma parte, com a outra, entrar num acordo separadamente, porque você vê que, às vezes, o acordo de não comunicação é só entre duas pessoas, uma terceira parte, abraçando a situação, às vezes resolve. Essa é a CNV. A CNV, ela vem pra isso, pra abraçar a situação e pegar esse acordo de não comunicação e trazer pro coração e entender a linguagem do um, entender a linguagem do outro e abraçar essas linguagens de um ponto e o ponto que o mundo se entenda. Esse olhar compassivo, esse interesse genuíno, interesse genuíno e essa verdade de você realmente se envolver nos assuntos e falar sobre as coisas que você realmente quer falar e prestar atenção dentro de você na sua comunicação interna. O significado que aquilo gerou pra você daquela comunicação, daquela conversa. Você saiu melhor ou pior? Você saiu mais revoltado, mais esperançoso. Você entender internamente os rumos da sua comunicação no mundo. Então, com essa lavagem de palavras, a gente vai na trilha certa. Com certeza. A Fernanda tá perguntando, você não considera a língua que o outro fala? Fale sobre isso. E o Antônio Cláudio do Rio escreveu eu nunca gostei deste nome até descobrir o que significava. Virei monge budista urbano e ganhei o nome Padma Karma. E até descobri o significado, hoje ele se conformou. Ah, ele é monge budista, ok. Antônio Cláudio, eu te chamei de Antônio Carlos no outro dia, me desculpe. Espera aí, falei o curso de mediação, será importante este tema. Ah, é o curso de mediação. O curso de mediação é mediação de conflitos e dentro dele se aborda muito, muito a CNV, que é essa comunicação não violenta. Então, quem tiver interesse em estudar e gostar de trabalhar com mediação de conflitos, a vida me colocou em mediação de conflitos, mas eu não sei. Não é uma coisa que eu me interessei, mas a vida falou, vai lá que você tem dom. me botou lá e a gente dá um jeito de fazer essa mediação de conflitos na vida. Mas sobre considerar o idioma do outro, até respondendo mais que o idioma, a cultura inteira do outro. Por trás de um idioma, de uma formação de idioma, existem vidas e vidas, gerações e gerações de uma cultura, de uma civilização que seguiu naquele fluxo. então eu percebo muito e estudo muito sobre a história dos países das pessoas, até para entender algumas posturas que eu vejo, alguns são mais reticentes, outros são mais abertos. Aqui no Brasil, a gente está tão acostumada a dar o voto de confiança antes da pessoa merecer a confiança e tem tantos países que eu trabalho que são o oposto disso, mas eles têm uma história de guerra, eles têm uma história de trauma, eles têm uma história que o Brasil é recente, é novo, a gente é todo bebê, né? Então tem países endurecidos, idiomas endurecidos, complexos, detalhistas, com o inglês aprendo de a fim de crise, né? Pensar rapidinho, pensar facinho, mudou a minha forma de pensar, eu passei a ser uma pessoa mais prática, mais simples, o nosso cérebro ele vai se moldando e você acaba adotando coisas que você nem percebe que é o idioma que te deu. Eu percebi rapidinho que o inglês que me deu isso, a Carmen, que me falou, se você quer falar inglês, pensa fácil, e eu acho que mudou até a minha forma de programar, viu, Carmen? Mas que bom, eu fico feliz, porque a vida é simples, tudo é simples, é que a gente, você que é perfeccionista, fica se dedicando muito e querer entender e ir de uma forma profunda em cada assunto, e no final, às vezes, a gente gasta muito tempo com coisas desnecessárias, né? Me desculpa, mas de repente é assim. eu acho que se a gente simplifica, você chega mais rápido no final, e depois o conteúdo você elabora, trabalha, e aí vai, né? Não é que vai passar batido, vai fazer o trabalho bem feito, claro, mas primeiro, na minha visão, a prioridade é você enxergar o final, saber como é que a situação já está se apresentando, e tentar ser o mais rápido, o mais simples e o objetivo possível, né? Porque aí a vida flui. Exatamente, quando você percebe que uma coisa está no looping dela mesma, se ela está complicada demais, para, respira, pense fácil. E aí a coisa vai fluir de uma forma mais tranquila. E ao mesmo tempo que eu falei bastante de a gente buscar os temas etimológicos, não é para sair doido estudando dicionário, é, gente, é comunicação significativa. Você sentiu, existe um significado aflorando dentro de você. Aquela palavra te incomodou, ou seja, ela entrou naquele looping, você está remoendo aquela frase, tem uma frase que está remoendo, tem uma palavra que te colocou, será que eu sei o significado disso? Né? Eu aprendi estudando outros idiomas, a ver a etimologia do português. E aí você entende um pouquinho a origem, principalmente para, eu leio muita, muita coisa védica, muita coisa da cultura hinduca, eu estudo muito, eu estudo bastante uns textos keltes, assim, para ver a tradução hindrúdica, é tudo de uma igreja católica muito antiga, o inglês muito difícil, tem que estudar a etimologia daquilo para entender o que aquela palavra significava naquela época. Não é a mesma coisa que eu vejo no seriado hoje. Claro que não. O significado não era o mesmo. Então, você estudar, você se aprofundar no que você precisa lavar internamente. Então, nas questões, a comunicação significativa é o significado que você está dando para as palavras e para as coisas. A partir do momento que você tiver os seus potinhos de palavra bem definido, que essa palavra amor para o mundo significa com isso. Se algum dia eu coloquei dor, sofrimento, decepção aqui, lavar direitinho, entender que não é o amor. Esses significados grudaram aqui, eu estou lavando. Amor para o mundo, amor pelo outro, você tem essa palavra lavada, ela não te causando mais incômodo ou dor, porque eu já vi acontecer, você consegue se comunicar mais amorosamente, você consegue literalmente falar de amor. Claro. Então, assuntos que você não consegue falar, lavá-los internamente e na visão do mundo. Então, é de dentro para fora e de fora para dentro. Bom, basicamente isso. Olha só. Literalmente foi. Olha, eu realmente estou adorando, porque quando eu vi esse tema comunicação significativa, eu até nem consegui decorar, eu tive que escrever hoje à tarde para poder falar. talvez porque eu não esteja querendo significar algumas coisas nesse momento. É que eu estou com tanta informação e tanto assunto diferente acontecendo, mas eu adorei, estou adorando a forma que você está expondo, porque realmente a palavra tem energia, tem forma, cria, manifesta. Nós não damos conta de tudo isso que a gente está criando como realidade e a nossa forma de expressar o que nós sentimos nem sempre é verdadeira. Geralmente é convencional e as convenções seguem modelitos de um passado que sofreu muito e essa energia a gente tem que transmutar. Isso só acontece quando cada um se conscientiza e escolhe direcionar a forma de agir, pensar, ser e se comunicar e se compartilhar de uma forma mais integrada com aquilo que realmente tem a ver com a própria verdade. Amei tudo que você falou e também porque nós todos estamos aqui na Terra, 8 bilhões quase de seres humanos vindo de gerações, de guerras, de sofrimento. Graças a Deus o Brasil não vive nessa realidade, mas a gente recebe o impacto pela nossa árvore genealógica, pelos nossos antepassados, mesmo as pessoas que não têm nada a ver com o nosso DNA, sendo família humana, é família humana e está no inconsciente coletivo. Então, eu sinto que é um momento muito forte, Karen, de transformação consciente, essa transição planetária que está sendo bem desafiadora para todos nós nesses últimos dois anos e pouco por conta da pandemia, mas é uma forma de olhar para a ferida e olhar para dentro e olhar para tudo e ressignificar tudo. Então, adorei a comunicação significativa, muito legal. Exatamente. E o mais importante, você que codifica símbolo, já que você programa autos, sites e empresas enormes, estrangeiras e tudo mais, então, você tem que ter um cérebro privilegiado, porque aquela história de letra e número e você está colocando toda aquela energia para que as pessoas possam ter acesso aos links e etc., Vibra já nasceu de forma diferente, né? Então, eu estou adorando. Exatamente, mas toda essa questão da empatia, do sentimento, por eu vir de uma família lógica, de pessoas que usam bem as palavras, que fazem programação, que usam muito o racional, realmente eles vieram para a minha vida num aspecto mental. Então, eu sempre fui muito, minha mãe sempre teve essa parte da espiritualidade, mas a minha lógica, o meu mental é extremamente forte. E até abrindo o coração em comunicação, eu tive problemas sérios por ficar muito no mental. Então, a gente tem muitas crises de burnout, muitas crises de esgotamento e isso acontece quando a gente fica muito no mental. Está faltando outra parte, a parte do coração, eu já falei do lado direito e esquerdo do cérebro. Quando as coisas estão em looping é porque elas estão na lógica. Está faltando a semente criativa, a semente da percepção, do significado das coisas. A parte lógica armazena os caracteres, as letras, as palavras, as formas, a forma, o acordo coletivo de comunicação. mas a sua comunicação externa, que vai usar esse acordo comunicativo de comunicação para sair, ela vem desse olhar para dentro. Então, em dado momento eu tinha essas palavras que sujavam a minha comunicação interna, principalmente, dor, tristeza, mágoa, esgotamento, todas as palavras mancham. E quando elas começaram a manchar o meu universo, eu comecei a aprender a lavá-las internamente. Literalmente, entender abraçá-las com compaixão e falar, ok, você está gritando, vamos olhar então para essa dor. Vem cá, criança, que eu te abraço. Vem cá, palavra, que eu te abraço. Me conta de onde vem essa dor. E você passa a olhar. Então, você faz isso com seus significados internos, às vezes que nem tem palavras, e você faz isso com as palavras do mundo. As palavras que você recebeu prontas, a palavra que você recebeu com o dia a dia, e você toma um cuidadinho de estudar um pouquinho, principalmente se você estava usando uma palavra num contexto mais antigo, o que ela significava na época que ela foi criada. Talvez o mundo já tenha melhorado o significado dela, o significado de cativar que eu falei. Tinha um significado bem nefasto hoje, na maior parte das pessoas que eu conheço que eu falo sobre essas palavras, ninguém conhece o etimológico. Todas as pessoas conhecem o significado atual dela. Sim. essa responsabilidade que você tem quando você cativa alguma coisa. Então você traz para o seio da sua família, você traz para a sua casa, e você alterou o contexto de vida, de mundo, daquele algo que você cativou. Mas a origem da palavra foi manter em cativeiro. E não é exatamente isso. O livro original do Saleso Perret, ele fala domesticar, trazer para a casa, trazer para o seio da sua família. Então você, sim, você se torna responsável pelas pessoas que você abraça na família. Elas por vocês e vocês por elas. E eu acho que ninguém que cruzou minha vida, ninguém que entrou para a minha família do coração, saiu dela. Pode não estar presente neste momento, mas parte do que eu sou é dessa pessoa. Então eu falo, eu concordo com o Saleso Perret no contexto original que ele fez. A partir do momento que eu abraço alguém na minha família, que eu dou o meu valor e que eu comunico com essa pessoa com forma sincera e ela me dá algo dela através da comunicação e eu dou algo dela, eternamente responsável com amor. Eu tenho responsabilidade sobre isso porque eu estou dando bons valores e o melhor de mim para essa pessoa e ela para mim. Então eu sou eternamente responsável e ela por mim. Então a comunicação vem desses detalhes. Às vezes quando a gente discorda de uma coisa é bom tentar pensar em todos os pontos de vista, possíveis interpretações e sempre fazer a melhor escolha no discernimento, a mais evolutiva, para não ficar naquele looping da crítica. Ok, se incomodou, se incomodou, tem algo a ser curado. A partir do momento que você cura, aquela dor, aquele looping, some. Então assuntos recorrentes merecem ser olhados. Assuntos, comunicações internas, barulhentas, merecem ser olhadas com carinho, com muito respeito. Fala, minha criança, o que que te dói? Olha para a sua criança interna, se comunica com ela. Se você vê a dor no outro, com amor, sem puxar as palavras que mancham para dentro de você. Mas com amor, você olha para o outro e reconhece a dor. Você não vai falar, ah, está doendo, você tem que fazer isso. Isso não é amor, isso não é querer entender. É querer explicar para a pessoa o que ela tem que fazer e às vezes ela nem está pronta para resolver. Às vezes só acolher, dar um abraço, entender a dor, sem reforçá-la, já é mais do que a dádiva necessária para a cura daquilo. Às vezes a pessoa se sentir entendida já é a própria cura. Então, essa é a comunicação, a comunicação significativa, lavar as palavras internamente para poder se comunicar da forma mais sincera com você e com o mundo. de uma forma atenciosa, amorosa, compassiva e com o discernimento que live após live eu vejo falando sobre essas questões, né, Carmen, quando você faz as transmissões, a etimologia vira e mexe, a sua gente está explicando coragem, né, que vem do coração. Então, assim, o megafã dele, né, toda vez que ele explica uma raiz de palavras, você traz nas lives a explicação da coragem que significa isso, é dos meus mesmo. É dos meus mesmo. Nós temos, assim, a impressão que palavra coragem é o oposto de ser covarde ou de ter medo ou de não ter a força e a fé e a ousadia de dar um passo mais além ou de fazer algo. E, na realidade, todos os problemas do mundo, né, Karen, devem ser curados com amor incondicional, porque o que falta realmente aqui na nossa humanidade é o amor incondicional, ponto. porque se nós nos amássemos mais como seres humanos e nos respeitando uns aos outros, independente da raça, de credo e de local geográfico, não estava com essa bagunça de guerra, violência, entrando no século XXI, quer dizer, completamente fora do script de Deus e do plano espiritual, né? Agora, nós estamos tendo essa grande chance, essa grande oportunidade de olhar para tudo e reiniciar realmente, né, e acordar para um novo tempo, né? A Fernanda falou, eu adoro responsabilidade, segundo o mestre, a responsabilidade é a habilidade que você tem em responder à vida, não é um peso, né, não é aquela bagagem que todo mundo fala, eu tenho tanta responsabilidade, mas a vida é uma responsabilidade, né? Você tem que assumir pelos seus atos, pelas suas intenções, assumir a sua postura de vida em relação a tudo que acontece realmente, mas não dá para se colocar naquela postura de vítima da vida que tudo acontece contra, está tudo a nosso favor, mesmo aquilo que parece ser contra, não é, é para o nosso crescimento, de alguma forma a gente atraiu e acabou manifestando essa situação na nossa existência, né? Muito legal. Nós temos, é, o ego fala mais alto, infelizmente, precisamos doutrinar o ego, né? Mas cada um com a sua consciência ou a falta da consciência, né? A falta dela, que existe muito no planeta, infelizmente, não querendo julgar. Nós temos sete minutos e pouco, querida. Você quer falar mais, você quer deixar uma mensagem, fica à vontade. Não, eu só queria realmente falar assim, essa questão da culpa, de você se sentir vítima, sempre lembrar que a dor é uma necessidade não atendida, né? Essa questão do ego, quando você quer e não tem, vem essa sensação da vítima e essa comunicação interna, ok, você tá doendo? Por que dói? O que eu preciso que não foi atendida? Eu acho que essa é uma pergunta-chave da comunicação interna. Sim. E não pare de se perguntar enquanto a última resposta não for amor. Pergunte-se. E vem a pergunta da pergunta. Tô triste, tô. Tô triste, por quê? Ah, eu não sei, tô desanimado. Tô desanimado, por quê? Tá faltando novidade da minha vida. Tá faltando novidade da minha vida, por quê? Por que que eu quero novidade da minha vida? Ah, porque eu preciso me sentir feliz. E o que que eu preciso pra me sentir feliz? Eu preciso me sentir amado. E qual é o sentimento de se sentir amado? O que que você precisa pra você se sentir amado? Na verdade, eu preciso amar. Não pare de se perguntar enquanto a última resposta não for amor. Quando você chegar na última resposta for amor, você pega as cinco probabilidades lá de cima, as cinco últimas perguntas lá de cima, que sempre tem mais de uma resposta. E escolhe o caminho que você vai seguir. Então, estou entediada, eu pensei que eu queria pescar, eu pensei que eu queria caminhar no parque. E a resposta foi amor, porque eu me sinto bem, me sinto amada, abraçada pela natureza. E escolhe essas probabilidades dentro das últimas perguntas. Do caminho a se seguir. Então, essa comunicação interna vem muito mais do que questionar o mundo, do que você... Mais do que questionar o mundo, você é questionar a si própria. Ok, estou me sentindo assim, isso incomoda, logo precisa ser olhado. Pergunta, pergunta, pergunta. E a última resposta é amor. Se você não chegar nela, continua se perguntando. Você vai longe. Andar quilômetros. Mas, infelizmente, tem pessoas que fogem, né, do confronto, do sentimento, da verdade, da palavra. E não conseguem nem se enxergar, se olhar no espelho, no olho, assim, direito, né, e mesmo no olhar, olhar no olho das outras pessoas. E aí, pra esse pessoal, o que você tem a dizer? Faça o seu primeiro impossível. Quando chegar o seu primeiro impossível, tenta, tenta, até você realizar. Nunca mais nada vai ser impossível. Porque depois do seu primeiro milagre, depois do seu primeiro impossível, você entende que ele não existe. Você entende o ilimitado. Você entende que é persistência. Você entende que olhar faz bem, olhar cura. Você entende que tentar, 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 e até conseguir, é a sua função no mundo. Trazer o que é invisível aos olhos do mundo visível. Se você tem uma vontade, uma dor, algo a ser curado, neste momento, passando por você, não é à toa que está em você. É a sua função. Curar ou tornar isso visível ao mundo. Então, a comunicação é o meio pelo qual você vai fazer isso. As palavras é o meio pelo qual você vai trazer isso pro mundo. mas resolva internamente, lave bem as palavras pra que isso chegue da melhor forma possível pro mundo. Muito bom. Muito legal. Olha ali, família Pax. A gente está conversando aqui com a querida Karen Huck, comunicação significativa. Ela que trabalha com TI e hoje está dando uma aula sobre etimologia, sobre a energia de ressignificar palavras, sentimentos e tudo o que nós colocamos na nossa vida. Nós temos três minutos. a sua mensagem final. Obrigada, beijo. Acabou. Comunicação rápida, face simples. Obrigada a você por estar com a gente na Pax. Há 20 anos, pelo menos, que você está com a gente. Não é isso? Como voluntária. Nossa, eu me quero beber. 20 anos. Então, você era mais criança, porque você continua criança. E aí a gente está num momento de reformulação. Eu desejo que você reformule tudo que você quer e merece e que consiga tudo que o teu coração deseja. Viu? Gratidão por tudo, pela parceria, pela amizade, que Deus abençoe. E ainda quero que você comece as lives sobre a cultura celta. Gente, essa mulher sabe tudo sobre celta e ela esconde. Ela não fala ainda. Ela vive a energia. A gente precisava começar a falar sobre isso. no momento que você quiser. Estamos aqui para te ouvir, tá bom? Tá bom. Vou pensar com carinho. Tá legal. Eu gosto muito de viver as coisas. Beijo. Beijo. Beijo na família. Gratidão. Namastê. Família Pax. Obrigada.